Conta pra mim Conta pra mim só limões O que te faz furioso assim? Sou influências da lua Ou caprichos de rio Por que tanta furia Com os filhos teus? Acalma as tuas atuais Que eu volto a violar E um novo canto Surgirá em tuas margens De minha garganta Seca de canto Molhada de dor Conta pra mim só limões O que te faz furioso assim? Conta pra mim só limões O que te faz furioso assim? São influências da lua Influências da lua Ou caprichos de rio Por que tanta furia Com os filhos teus? Com os filhos teus? Acalma as tuas atuais E a tuas olhos meus Que eu volto a violar Que eu volto a violar E um novo canto Surgirá em tuas margens De minha garganta Seca de canto Molhada de dor Ou caprichos de rio Com os filhos teus? Obrigado.